O que acontece quando tu morre? Ah, cara, o que está aqui? Deixa eu fazer de novo, só que não dê respawn. É que é o que acontece quando tu morre. Que? Ah, mano, você está curtindo com minha hélice de helicóptero, mano? Tá curtindo com o nome novo, né? Tá curtindo com o nome novo, né? Não. Posso dar respawn agora? Pode dar respawn. Só que ele tem a hélice, tá novo? Cara, eu vou tomar banho. E depois eu volto. Fica curtindo aí com o meu personagem, então. Eu quero dar um bar. E depois... O que você está falando? O que você está falando? Ts. O que você está falando? É... Isso! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, pode bater no meu corpo forte. Nossa, mas eu sou tão cio assim, cara. Mas você tá invisível. Eu tô invisível? Como assim? Só dá pra ver uma arma flutuando. Morre, combate. Ah, tá. O corpo é errado. Meu corpo é invisível. Não é mais. Morre mesmo. Ai, mortora. Tá, eu tô invisível não, né? Conta as minhas, não morre. Olhe nas meus olhos. Nem tô te... Não. Uhul, te peguei. Caraca. Uhul, te peguei. Não, eu vou sair. Olha. Estou no seu corpo. Olha, pessoal. Isso aqui é o corpo da... Da... Minha... Nada a ver porque eu dei o pause e eu tô fora do mapa. Nada a ver porque eu dei pause e eu tô fora do mapa. Nada a ver. Mas eu não percebi o corpo do meu personagem. Tá, sai do meu corpo. Eu tava fora do mapa. Nada a ver. Eu... 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 Eu...